Olá, eu sou a Fernanda Gomero e hoje quero compartilhar com vocês o edupecimento do treinamento Limpando Memórias da Renata Rocha. Para mim foram 21 dias maravilhosos de reconexão, de muito aprendizado e de uma cura interior profunda. Apenas nesses 21 dias eu notei uma mudança enorme na minha vida. Eu não conseguia regular meu humor. Ele flutuava de um momento a outro, sem me dar conta disso. Me deixava levar pelos meus pensamentos daqui para lá. Passava da alegria para a tristeza, muito fácil e muito rápido. Ficava lembrando, vivendo no passado o tempo todo. Como curso de Limpando Memórias da Renata Rocha, eu comecei a ser mais consciente da minha conversa interior. Aprendi que treinando minha mente, podia passar de ser vítima dos meus próprios pensamentos e minhas memórias a ser a capitão da minha vida. E que podia deixar de ser controlada pela raiva, ciúmes, inveja e outros tantos sentimentos ruins para passar a tomar eu mesma o controle disso. Foi como se quitasse um peso muito grande das minhas costas e fiquei mais leve. Foi uma liberação. Cada uma das aulas do curso é uma joia. Red tem habilidade de transmitir a sabedoria de uma forma muito simples. Seus áudios são maravilhosos. Têm me ajudado bastante a reprogramar minha mente e a reforçar crenças positivas e muito poderosas. Foi como se quitasse um velo dos meus olhos e pudesse enxergar as coisas de uma maneira completamente distinta. Comecei a apreciar os pequenos milagres do dia a dia do cotidiano. Para mim foi um privilégio ser aluna da Renata Rocha e todas as ferramentas que ela me trouxe eu levo para minha vida toda. Eu fico muito grata e muito feliz. E se vocês pudessem aproveitar essa oportunidade, seria maravilhoso também. Gratidão. Beijos. Beijos.